A presidência... Pode ficar horrível, João. Não precisa nem sair daí, não. Vai ser muito rápido. Não, custa aqui. Ô, Bruno, fica aí. É importante. A presidência do sistema do paráfrafo primeiro do artigo 132 do regimento 10, pensa a leitura da reiúnia anterior, com 0 para aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatando a pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa que a matéria constatando a segunda fase da hora do dia foi apreciada em reunião anterior. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Eli Grilo, considerando requerimento... Requerimento deste deputado, o deputado Gustavo Mitri, do deputado professor Wendel Mesquita e do deputado Raul Belen. Receba a presidência e passa a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura do seu requerimento. Presidente, esse requerimento foi retirado hoje mais cedo da reunião, considerando que nós tínhamos quatro requerimentos com o mesmo objeto. Fizemos um entendimento com os colegas deputados e os quatro deputados assinaram. Vale destacar a importância do requerimento, que é o reconhecimento dos trabalhos prestados pelos militares do Corpo de Bombeiros Militar em face da tragédia criminosa na cidade de Brumadinho. Assim é descrito o requerimento. O deputado que subscreve requer a vossa excelência que teve regimental e seja realizada a reunião com convidados para se proceder à entrega do voto e congratulações aos bombeiros militares de Minas Gerais pela atuação na tragédia do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, Minas Gerais. No dia 25 de janeiro de 2019, os bombeiros militares foram acionados em razão do acontecimento da região de Correio do Feijão e, desde aquela data, foram protagonistas de resgates em condições extremas em locais onde havia uma lama tóxica, formada por rejeitos de minério, de ferro, soterraram centenas de trabalhadores e moradores naquela localidade. Em um encansável trabalho de resgate, os bombeiros militares chegaram a ficar mais de 10 horas seguidas nas chamadas áreas quentes, em meio a destroços, terra e lama. Em muitos pontos, a camada de rejeito não era rígida, o que dificultava os deslocamentos militares, que rastejavam em busca de sobreviventes. Todavia, não obstante as dificuldades, obstáculos e exigências mentais, os bombeiros militares reuniram forças para o trabalho. Qualquer perda de vida que a gente tenha conta muito, seja uma ou centenas. A gente sente muito. Por isso, estamos fazendo o nosso melhor, para dar um alívio para as famílias. Nós trabalhamos sempre com a esperança de encontrar pessoas, pessoas vivas, disse o capitão BM Leonardo Farrar, comandante de salvamento especializado do Corpo de Bombeiros Militar. Assim, diante, os postos, contamos com o apoio dos padres dessa comissão. Só isso. Aqueles que aprovam o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a palavra ao Sargento Rodrigues para assumir a presidência. A presidência. A presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias com a pauta a ser publicada, com a finalidade de apreciar a matéria. Determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.